E aí galera, cheguei nessa bagaça. Vai deixando sua curtida e se inscrevendo no canal. Que a zoeira comece. Não, tô feliz pela renovação. Meu contrato vai até 2019 agora. Mas, vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Graças a Deus e muita raça, muita vontade e conseguimos essa vitória aí. Estamos na série A e o Corinthians se fodeu, o Corinthians se fodeu. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol, não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. A pergunta foi sobre a possibilidade de jogar novamente. É o nosso meia que tá com problema nas costas, se sentiu mal e o Somália tá com diarreia. Agora, se tiver essa vitória, se tiver o gol, pelo menos festa no sábado da noite pra torcida tem, né, Ronaldinho? Pra você também, se quiser. Ah, os moleque é liso. Quer me convidar pra algum lugar, não é possível. Tô aqui ao lado do sábio, sabe? A América teve bem perto de fazer, criou as melhores chances. Você teve uma claríssima, né? É, eu fui errar a bosta do gol ali. É, eu fui errar a bosta do gol ali. A história chegou muitas vezes, mas o que é que faltou pra conseguir balançar? Fugou? A história chegou muitas vezes, mas o que é que faltou pra conseguir balançar? Fugou? Eu sempre penso que pra você ser um grande campeão, você tem que pensar que você é o melhor. E se você não for o melhor, faz de conta que você é o melhor. Vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber o que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. É ruim, velho. Na verdade, o Pelé Calado é um poeta, né? Um dos destaques da equipe nessa partida, como é que foi parar o principal ataque do Brasil no momento? Não, eu acho que o time todo tá de parabéns. Eu acho, não. Tem a total dúvida que o time tá de parabéns. Tem a total dúvida que o time tá de parabéns. Se eu quero encaradestamente, o torcedor ser mais participativo, porque a gente sabe que o torcedor leva o jogador. Nosso torcedor vem, senta na arquibancada e só fica vaiando quando erra um passe. Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo, que o Robson xingou o treinador, que o Robson mandou o treinador tomar no cuno. Muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo. Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Calma aí, gente, calma aí. É porque tem fio. É, não, não, não. Não tem fio, não. Vocês ficam encoxando aí, pô. Tá encoxando. Aí, como eu sou lindo assim, aí eu falo um pouco lindo, um pouco charmoso. Quem que é o galã do time do Fluminense? Quem que é o mais pegador? Me falaram que é você, cara. Você faz jus aí, o que a galera tá falando? Nada, depois de amanhã faz nove meses que eu não beijo na boca. Esse grupo é bom pra caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.